FALAMOS AO VIVO DA BELÍSSIMA MILÃO E a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. O Milan está pronto para o jogo escalado. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E está aí, a equipe do Letty para você. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Estou curioso para ver quem toma mais iniciativa. O Milan vem para o ataque. Fernando. André Silva. Livre, livre, quero ver. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo para evitar o gol. Bate, manda para a área. Veio mal o escanteio, direto para o goleirão. O Milan tem o melhor ataque do campeonato e não é por acaso. A estratégia de ataque está funcionando, Caio. Pode fazer para desempatar. Que defesa fantástica. Caiu o Milan na última partida. Perdeu o confronto contra o Torino. É, eles acabaram perdendo fora de casa por 1 a 0. Mas hoje é para desempatar. Atenção! Gol! No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. Bom corte. O Milan vai puxando o ataque. Pode vir o cruzamento. Ele foi para dentro. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Avança com a bola dominada. Pode vir bola cruzada. Avança com a bola dominada. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. André Silva. André Silva. No mano a mano. Para fazer. Deu na trave. Opa! Tem gol na partida da Internacional. Ali. Então, Villani foi o primeiro gol da Inter de Milão. Quem marcou foi o Lautaro Martínez. Ficou livre de frente para o gol. E aí foi só dar um toque para tirar do goleiro. Agora está 1 a 0 no placar. Com 25 minutos de jogo. É isso. Valeu. Olha o zagueiro. Sem pai nem mãe. Boa leitura de jogo. A defesa esperta a cota. A bola vem rolando numa boa. Bola desarmada. Ela sai. Arremesso. André Silva. Pode fazer para desempatar. Pega o goleiro. Está viva. Opa! Carrinho imprudente. Falta dura. Falta marcada. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Passe errado. A defesa agradece. Bola bem enfiada. Perigo. Carrinho na área. Ele correu risco. Corta a defesa. Corta o passe dentro da área. Vai tentar armar o contra-ataque. Jorginho. O Milan vai puxando o ataque. E olha o carro. Que chance. Para fazer. Gol! Para quem gosta, quer a vitória. Desempata o jogo e passa a frente. E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Bola por cima. Boa visão. Passa que passa. Perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Da Silva. André Silva. Se livra da marcação. Tem calma. Espera pelo espaço. Vai para o gol. Defendeu. A bola está viva. Tem perigo ainda. Final dos 45 minutos. Força, Milan. Vai vencendo o jogo até aqui, Caio. Ofensivamente, foi uma bela atuação no primeiro tempo, Vilani. Mais uma do melhor ataque do campeonato. Mas a defesa foi vazada. E por isso o placar ainda é bem perigoso. Até aqui, vantagem, parcial do Milan. Já tem bola rolando no segundo tempo. André Silva. Adli recebe o passe. Leobenga jogada. Passa interceptado. Olha só. Bola pelo alto. Opa. Parou, parou. Se afobou, correu. Antes, impedimento marcado. É aquela fração de segundo que faz toda a diferença. Acabou queimando a largada. Em breve, a gente traz ao vivo a partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Milan contra o Bayern de Munique. No mano a mano, pra fazer. Defendeu no mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Bateu o escanteio. Sem esforço, caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Adli. Chega bem pra roubar. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Pode vir o lançamento. Recebe André Silva. Pra fazer. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Não falta muito pro tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Adli. Jorginho. É só fazer. Bom desarme na hora certa. Afasta o perigo. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Aqui. É muito futebol ao vivo pra vocês. Sobra campo. Dá pra avançar. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. É do goleiro. Tava cara a cara e ele fez isso aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum pro goleiro. Adli. Cara a cara pra fazer. Segue o perigo. Defendeu o goleiro. A queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani. Defesa de puro reflexo. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Quero ver. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. André Silva. Tá na cara do gol. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queimar roupa não tinha como perder. Bola rolando. 3 a 1 no placar. A marcação fica pra trás. Manda pro meio da área. Afasta a bola cruzada. Afasta a mão. Segue o perigo. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Teve desvio. Arbitragem com firme escanteio. Pra fazer o gol. Gol. Um time elétrico ligado no jogo. A vantagem só aumenta. Futebol pra frente. Ninguém se contenta com pouco. Eu adoro ver times que tem essa característica. Que não se acomodam com o placar. Vem mais por aí, Vilani. Vem mais por aí, Vilani. Vem mais por aí, Vilani. Sobra campo. Lateral tá livre. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Vamos pro lance. Fica fácil. Intercepta a bola no ataque. Sai a bola. É só arremesso. Não teve outra escolha. Vem substituição. Se machucou e precisou sair mesmo. Opa! Tem gol na partida da Internacional. Vem mais por aí, Vilani. Vilani. Vilani, esse foi o terceiro da Inter de Milão. Dá 3 a 2 no placar, aos 38 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Valeu pelas informações. Tá aí, dá pra levantar. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Olha a batida. Salva na trave. É penalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Arriscar um canto tem esse risco. Não teve nenhuma chance de defender. A bola foi do outro lado. Os técnicos colocam um sangue novo no jogo. Recomeça o jogo. 4 a 2. 27, Samuela Ortiti. Entra, com o número 34, Castro. Fernando. Kovacic. Kovacic. O zagueiro tá vendido. Gol! O segundo no jogo tá bem demais. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daí veio uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. O corte é bom. Termina o jogo com a vitória do Milan. Mais três pontos pro rubro negro, Caio. Bela vitória com o placar folgado, Vilani. Sei que é chover no molhado, mas não tem como não elogiar esse ataque. É o melhor da liga até aqui. Jogo após jogo, o setor ofensivo deles tá sempre dando conta do recado. E aí E aí O que é isso?